Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a... Ingenium! A empresa Júnior da Universidade Estadual de Ponta Grossa. E nós estamos fazendo uma parceria para iniciar o projeto Topografia BIM. Então aqui atrás a gente vai construir um almoxerifado para guardar os nossos equipamentos de topografia. Nós vamos coletar todas as informações do terreno e vamos estar passando para os projetistas da Ingenium. E eles vão começar a trabalhar no projeto da edificação. Eu estou aqui com o Gustavo e ele vai contar para a gente como é que vai funcionar esse procedimento. Com esses arquivos em mão, a gente vai conseguir modelar toda a edificação, conseguir dimensionar tudo, para que ocorram menos erros na hora da execução e que a gente consiga garantir uma melhor experiência para o nosso cliente. Para que ele gaste menos, para que ele use mais o que a gente faça e não perca tanto tempo na hora de construir. E a Gabriela agora, ela vai contar para vocês qual que vai ser os produtos que eles vão entregar para a gente. Então pensando na melhoria da experiência do cliente, a gente vai entregar os seguintes projetos. O arquitetônico junto com a resolução dos dois complementares, que seriam o elétrico e o hidrossanitário. E após isso nós vamos estar realizando a locação desse projeto em IFC. Então pessoal, esse é o início da nossa websérie, o nosso projeto piloto. nós vamos tentar utilizar tudo o que a gente tem disponível na questão de BIM e tecnologia de modelos 3D. E eu espero que vocês gostem da nossa websérie e acompanhem os próximos episódios. Um grande abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!